Música A cerca de 40 quilômetros da capital federal, aconteceu o maior evento de ciência, tecnologia e educação do DF. O Conecta IFE reuniu mais de 14 mil pessoas no campus Planaltina, bem no meio da roça e da área rural. O espaço recebeu inúmeros trabalhos expositivos, oficinas, minicursos, palestras e eventos culturais. Robótica, agricultura, feira de estágio, fábrica de ideias inovadoras, seminários, café com ciência. Todos esses eventos nasceram no IFB e são capazes de revolucionar vidas e realizar sonhos. São estudantes que começaram com uma pequena ideia, às vezes achando até que fosse inviável. Mas hoje, ecoam o resultado Brasil afora e deixam rastros positivos. Música Isso aqui tudo é a gente que fez, entendeu? É muito interessante. E tem sido muito bacana participar aqui esse ano. Em casa, né? Porque a gente tá em casa aqui esse ano. E tem sido bem legal o Conecta aqui. Vários alunos de fora, vários IF de fora. Eu acho que vale a pena vir, que é um evento bem legal. Quem é de outras escolas, quem é de fora, vale a pena conhecer o Conecta. Bom, eu gostei bastante da oficina do Agro de Serradas, no qual foi sobre a piscicultura e manuseamento de cobras. Gostei bastante de ter conhecido das espécies de cobras que eles até trouxeram pra gente ver, né? Foi bastante legal. Música No ano passado eu tava no ano e participei do Conecta no Campus Brasília. Pesquisei mais sobre Planaltina e vi que eu me encaixava nessa área, agropecuária. Música Chegamos ao fim, galera. O Conecta é, de fato, uma experiência extraordinária. É educação, qualificação profissional, tecnologia, cultura, diversidade e valorização. Ao longo de quatro dias, a sociedade civil, estudantes, professores, monitores, colaboradores puderam trocar experiências. Mas não foi apenas uma exposição de arte, de cultura ou ministração de oficinas. O Conecta é uma semente que, ao ser plantada, transforma vidas e atinge camadas sociais. A gente fica por aqui, mas ano que vem eu espero reencontrar você. Música 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 Música